Novinha treinada da boneca rosadinha Te deixo vidrado no meu bronze de fitinha Escuta aqui novinha, pode crer que é desse jeito Eu sei que tá doivinho, pava meu piscinho do pão Joga esse fundão, vem jogando na minha cara Vai, joga esse fundão, vem jogando na minha cara Vem jogando esse cabelo, olha pro cara de safado Vem jogando esse cabelo, olha pro cara de safado Novinha treinada da boneca rosadinha Te deixo vidrado no meu bronze de fitinha Escuta aqui novinha, pode crer que é desse jeito Eu sei que tá doivinho, pava meu piscinho do pão Joga esse fundão, vem jogando na minha cara Vai, joga esse fundão, vem jogando na minha cara Vem jogando esse cabelo, olha pro cara de safado Vem jogando esse cabelo, olha pro cara de safado Vem jogando esse bundão, vem jogando na minha cara Vai, joga esse fundão, vem jogando na minha cara Vem jogando esse cabelo, olha pro cara de safado Vem jogando esse cabelo, olha pro cara de safado Ah, 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 ah Nos siga no Instagram e TikTok Arroba Canal Remix Oficial E fique por dentro de todas as novidades